Essas são as três empresas que mais pagam dividendos no Brasil. Pra quem não sabe, dividendos é basicamente parte do lucro de uma empresa que você investe. Antes de dizer quais são essas empresas, eu vou te ensinar uma métrica pra saber se a empresa paga muito ou pouco dividendos. E essa métrica é o dividend yield. Ele te mostra quanto a empresa pagou de dividendos em relação ao seu preço no ano passado. Por exemplo, a Petrobras pagou 50% de dividend yields. Quer dizer, se a ação dela vale R$30, ela pagou R$15 só dividendos no ano passado. Dessa forma, se você tivesse 500 ações da Petrobras, você teria ganhado R$7.500. Ah Pedro, então é só procurar as empresas que mais pagaram dividend yield no ano passado e investir nelas? Não, não é bem assim que a banda toca. Afinal, o dividend yield mostra o passado e não o futuro. Ela mostra o quanto a empresa pagou e não quanto ela vai pagar. Dessa forma, você deve fazer uma análise completa pra ver se a empresa tem capacidade de continuar pagando esse nível de dividendo. Dito isso, bora pro nosso top 3. A primeira na nossa lista, obviamente, é a Petrobras, que pagou 50% de dividend yield só no ano passado. Depois dela, temos a Cataguases, que pagou 38% de dividend yield. E por último, temos a CSN, que pagou 22% de dividend yield no ano passado. Sempre é bom lembrar que isso não é recomendação de investimentos. Isso aqui é apenas um vídeo informativo. Se você quer conhecer um pouco mais das empresas e quer saber se eu acho que elas têm capacidade de continuar pagando esse nível de dividendo, chama a DM que eu vou te mandar um PDF gratuito sobre isso.